Vamos lá, turma, ó, tô fazendo aqui, ó, as escadinhas de camarão branco, a turma fala que o pacarapeva disse que o camarão sete barba é muito bom por causa do cheiro, tô fazendo um camarãozinho branco, tô espremendo bem ele aqui, ó, deixando bem chamativo, ó, tá aí, galera, ó, bem legalzinho. Aí, turma, vamos ver quem é que vem aqui. Eita, coisa, rapaziada, vende tudo, sarguinho de beijo, aí que legal, ó, sarguinho de beijo, vai lá, oice pra vida.